E aí, piscinhas, tudo bom? Hoje eu vou falar meus top 3 animes Os 3 animes que eu mais gosto, tá? Todos eles não estão mais passando na televisão Pelo menos até onde eu sei Dois deles é certeza absoluta que não estão mais passando Um deles eu não sei se está passando ainda Porque minha televisão quebrou, não dá pra mim saber direito Mas de qualquer forma, eu vou deixar os links Para os episódios desses animes legendados Na descrição do vídeo, tá? Top 1 Gintama Ele tem 316 episódios Começou com um mangá Aí fizeram um anime E fizeram o filme E ficou tão famoso quanto Naruto Aqui no Japão O anime ocorre no período Edo O personagem principal é um samurai É na era Edo Devido a invasão dos alienígenas Virou uma era Edo Mais moderna Com celulares, computadores, essas coisas Sendo que na era Edo Na era Edo não existia nem pilha Esse anime é mais comédia e ação Tem drama, tem suspense e tal Mas o foco dele é na comédia e ação É recomendado apenas para maiores de 12 anos Pode parecer tosco ouvindo assim Mas é muito engraçado Mano Tem muitos episódios que eu choro de tanto rir Mesmo nas horas mais dramáticas Eu acabo rindo pra caramba Edo Nobume-san Segundo anime, Haganino Renkin Jutsu-shi Mais conhecido como Full Metal Alchemist Com certeza isso você conhece Tem versão Brotherhood também O que eu não gosto, eu prefiro a original mesmo Aqui, foi lançado primeiro Bom, ele começou como mangá Passou para anime e fez filme também A história é de dois irmãos alquimistas E se passa na revolução industrial Industrial europeia Nossa, eu que acho demais Na hora de explicar as coisas, que raiva Bom, os dois perdem a mãe, quando pequenos E tentam ressuscitar ela, só que aí dá merda E eles acabam perdendo coisas muito importantes Para eles, quer dizer, para todos nós E eles tem que achar uma outra coisa Para recuperar essas coisas Então é aí que começa a jornada deles É de aventura, ação, tá? Drama, suspense e um pouco de comédia E tem 51 episódios Eu não sei se essa contagem vale junto com Brotherhood Eu creio que sim Tá? Mas tá aí 51 episódios Eu não sei se essa contagem do meu Não sei se essa contagem E não sei se isso Terceiro anime Esse é pesado Ele é terror, suspense, drama Não tem nada de comédia De Goku Shoujo Traduzindo para português exato É Menina do Inferno Parece que no Brasil é conhecido como Hell Girl Eu não vou falar o motivo Mas ela foi morta brutalmente Na era feudal Quando vocês forem assistir Ela vai explicar, tem um episódio que explica direitinho Como que ela se tornou a garota do inferno Enfim E o inferno meio que contratou ela Para fazer um trabalho A ajudar as pessoas a se vingarem De filhos da puta Como assim? Sejam elas vítimas de estupro Torturas, maus tratos Bullying Elas entram em um site Da garota do inferno Digitam o nome Da pessoa Que quer Que você quer se vingar Da pessoa Que te torturou Te estuprou Te matou Algum antigo querido seu E você tem um ordem tremendo Dessa pessoa Digita lá E você vai fazer um pacto Com essa menina Como assim um pacto? Eu não vou contar muito Porque senão Vai acabar estragando Assim você que está começando A se interessar por esse anime Mas para quem gosta De um terror Um suspense Um drama Esse anime é bom Esse anime não tem nada De bonitinho Tá gente? Ele Depois Tem uma hora Que a menina do inferno Neva os filhos da puta Para o inferno E essas pessoas São torturadas Não é um anime Bonitinho De se ver Aqui no Japão Além dos mangás Desse anime Foi feito também O J-Drama Ou seja Novela japonesa Desse anime O que foi uma bosta Não fez muito sucesso Tá? Eu não curti Foi um desastre total Teve 12 episódios Tá? A novela Já o anime É 3 temporadas Cada temporada Teve 26 episódios Eu não sei se tem ele legendado Mas eu vou dar uma pesquisada E se eu achar Eu vou deixar o link Aqui na descrição Do vídeo Bom Esse é o meu top 3 anime Que eu curto O primeiro Nossa O primeiro Eu sou apaixonada Eu sou fã Eu sou viciada Nesse anime Estou assistindo Desde o primeiro episódio De novo É isso aí gente Esses 3 Tem jogos Tá? Até PS2 Playstation 2 Não sei se tem Playstation 3 Ou 4 Mas eu creio que sim É isso aí gente Tomara que vocês tenham gostado Desse vídeo Tomara que vocês gostem Desses animes Pelo menos o primeiro Cara Vocês tem que assistir o primeiro É isso aí Vou parar o vídeo por aqui Deixa o seu like Zão nem maravilhoso É de grátis Se inscreva no canal Ativa o sininho Qualquer coisa Deixa nos comentários Ou manda mensagem pra mim Eu respondo todo mundo É isso Valeu pra ti Falou pra vocês E fui Ok 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 Ok